Fala gente, beleza? Videozinho novo pra vocês, estou aqui na escola do Bang, hoje é um dia que está chuvoso em São Paulo Então os cães vão fazer atividade física única e exclusivamente na esteira hoje, tá? E aí, estou aqui acompanhando o Thor e aí a gente recebeu um comentário de uma seguidora nossa, da Rosana Que ela tem cães e também trabalha com esteira, só que uma das cachorras dela está fazendo as necessidades na esteira, tá? E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês, como a gente pode evitar isso, porque isso acontece e por aí vai, tá? Então a esteira, ela replica a atividade física que a gente faz na rua, a caminhada estruturada, passeio, como quer que você chame esse momento do seu cão, tá? E se a gente parar pra pensar, a associação que o cachorro faz com esse tipo de atividade, ele sempre tem os momentos dele Onde ele pode farejar, fazer o xixi, fazer o cocô dele e por aí vai, né? Quando a gente replica na esteira, pro cachorro não faz tanta diferença, por exemplo, se ele está na rua ou na esteira, tá? Em termos de necessidades, eu digo, tá? Absolutamente a esteira não substitui a rua A caminhada externa, a socialização que acontece durante a caminhada, então a esteira não substitui Mas na visão do cachorro, ele está fazendo a mesma atividade física que ele faria Então, absolutamente ele vai replicar tudo aquilo que acontece na rua Então um dos motivos dos cães fazerem as necessidades é porque justamente está acontecendo o mesmo processo no organismo dele Que faria na caminhada Ou seja, ele caminha durante 10 minutos, depois ele para pra fazer um xixizinho Na esteira vai ser a mesma coisa Depois de uns 10 minutinhos na esteira, é muito provável que o seu cachorro faça xixi ou cocô na esteira Então como evitar isso? Com certeza levando o cachorro ao primeiro passo pra fazer xixi E ver se ele quer fazer xixi ou cocô antes de botar na esteira, tá? A maioria dos cães fazem e depois vem pra esteira Mesmo assim, existem aqueles que tem uma necessidade maior de fazer pausas, tá? Então, por exemplo, o toro é um deles Agora ele já está um tempinho maior na esteira Porque quando eu coloquei ele, a gente parava de 5 em 5 minutos Tira ele da esteira, leva ele pra fazer um xixi Fez xixi, massa, botava pra esteira, andava mais 5 minutos Botava ele pra fazer xixi Aí às vezes ele faz cocô, às vezes ele faz mais um xixi e assim vai Aí bota na esteira de novo Anda mais 10 minutos, tira a vez que quer fazer xixi Fez xixi e a gente volta de novo pra esteira Porque é uma necessidade dele Ele tem essa necessidade de fazer mais xixi ao longo do passeio Então pra que funcione a esteira, a gente precisa estar junto Então não é uma atividade onde a gente coloca o cachorro na esteira Liga a esteira durante uma hora, uma hora e meia E deixa o cachorro lá e paciência, entendeu? Não, como está replicando a atividade física da rua ou a caminhada Seu cachorro muitas vezes faz xixi e cocô na caminhada Então isso precisa ser pensado também na esteira Então, Rosana, é super normal o cachorro fazer isso Você pode fazer, como eu falei, fazendo devagarzinho pausas Então andou 5 minutos, tira ela, bota na esteira Vai aumentando esse tempo até que ela consiga entender Que beleza, ela consegue caminhar durante um período Depois você vai colocá-la pra fazer xixi Mas não pense em deixar sua cachorra fazendo esteira sozinha Faça atividade junto com ela Como eu falei, eu estou aqui sentado O Thor está fazendo atividade física aqui comigo E eu não vou largar ele aqui Por quê? Porque daqui a pouco eu tiro ele Boto ele pra fazer xixi Depois ele volta de novo pra esteira e assim vai Assim eu consigo evitar com que ele suje Porque depois que o cachorro fez xixi ou cocô na esteira Só quem já passou por isso sabe Cara, às vezes você tem que desmontar a esteira Pra ele conseguir limpar Porque ela vai lá perto do motor, enfim É um caos Eu entendo, vários cães já fizeram isso E vira e mexe quando a gente Deixa de prestar um pouquinho da atenção Quando você olha na esteira Já tem um xixi ou alguma coisa É super normal, tá? Uma coisa que a Rosana falou que eu não indicaria É dar alimentação E depois fazer atividade física Não somente na esteira Como caminhada também na rua A alimentação eu dou sempre depois do exercício E dependendo do exercício Se for muito puxado O cachorro volta cansado Ofegante Eu deixo o cachorro abaixar um pouco Respirar Voltar ao normal Pra depois eu alimentar ele Por que eu não dou antes da atividade física? Porque pra cães De médio a grande porte Tá? Pode acontecer com todos Mas tende a acontecer com os cães mais De porte maior Que é a torção gástrica A torção do estômago Enfim É quando o cachorro tem uma alimentação Depois faz alguma atividade Pode dar esse tipo de problema Tá? Realmente acontece A gente já viu casos e casos de cães Que acabaram tendo esse tipo de problema Então pra garantir a segurança Evitem alimentar seus cães E depois fazer uma atividade Principalmente se for atividade puxada Tá? É mais fácil Não dar comida nenhuma pro cachorro Fazer a atividade Depois quando voltar O cachorro come Depois da alimentação dele Ele descansa E aproveita Os benefícios da atividade que ele fez Tá? Então cuidado com esse lance de alimentação Na esteira realmente É normal os cães fazerem as necessidades Como eu falei Replica uma caminhada na rua E na rua eles fazem O que a gente tem que gerenciar é isso Coloca ele na esteira Tira Bota fazer xixizinho Volta pra esteira E por aí vai Tá? É uma atividade onde a esteira Faz o serviço pra gente Mas a gente precisa estar aqui perto Pra gerenciar a situação Pra que não aconteça esses desastres E qualquer tipo de acidente também Tá? Não largue seus cães na esteira Faça atividade junto com eles Que aí é sucesso na missão Beleza? É isso minha gente Bora! Bora! Tchau! 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 Tchau!